Gruta de Botúverá, chegamos! Estacionamento Hoje, mas já é sábado, tá bem vazio Restaurantezinho Placa de chegada E do lado esquerdo uma pontezinha Bem bacana Vamos lá ver Uma placa de bem-vindo Ao parque Com horário Que é permitido, não é permitido Aqui a trilha está fechada Mas para cá, saca só Vamos atravessar o rio para chegar do outro lado Na entrada do Parque das Grutas Vamos atravessar E balança, viu? Lá embaixo O riozinho Aqui Lá no início dele tem a cachoeira A gente vai visitar Ele segue para lá E a gente segue em direção à entrada do parque A gente compra ingresso, acesso às grutas É o centro administrativo Aqui O dinossaurozinho Do lado Um jabutizão aqui do outro Lugar para sentar para esperar Um painel do que está por vir A gente vai tirar umas fotos aqui E o caminho para entrar para as grutas ali E o caminho para entrar para as grutas ali Enquanto eu espero o horário de Fazer o tour É uma trilhazinha aqui, ó Uma trilhazinha muito bacana Que leva até Na cachoeira E a gente vai fazer A gente vai esperar aqui meia hora Então vamos fazer No meio do caminho até a cachoeira É uma pontezinha para atravessar o rio Muito legal isso aqui Riozinho, água límpida Muito bacana Olha que solução interessante Não sei se é natural Não sei se eles fizeram artificialmente Mas tem uma série de pedrinhas É uma trilha Então mesmo em uma subida íngreme Como essa Não está lameado E olha que hoje está bem úmido Choveu já Ontem Deve ter chovido anteontem também Choveu bastante O rio está bem cheio E ainda assim, ó Mesmo em uma subida bastante Íngreme não está com lama A gente consegue transitar bem Olha como é que isso aqui é íngreme Então está bem tranquilo Muito legal essa solução Não sei se foi artificial Ou se isso aqui é natural Mas Que é uma solução para as trilhas Que recebem muitos turistas Com certeza é Trilhazinha bacana Vai seguindo Um rio que está lá embaixo E vai dando uma cachoeira Então enquanto você espera O horário Da visitação das grutas Você passeia Vai fazer um passeiozinho Tranquilo Segundo o rapaz Que está na entrada São 500 metros Então dá para fazer tranquilamente Sem estresse Em meia hora você vai e volta Você vai com a família Enquanto eu espero Enquanto eu espero o horário Para poder fazer o passeio das grutas Acho que não pode ser filmado infelizmente Vamos seguir No final da trilha Chegamos a cachoeira Uma cachoeira bonita até Não dá para molhar Não dá para tomar banho Tem até um alerta aqui Olha Do corpo de bombeiro Do corpo de bombeiro Dizendo um perigo Fico de morte Então realmente é um passeio Você vem até aqui Visita a cachoeira Do nito do rio O rio é aquele que atravessou lá atrás Tem até uma proteção aqui Para ninguém cair Aspidentalmente no rio E agora a gente volta Era só para a gente passear Usar o tempo entre um passeio e outro Para a gente poder fazer alguma coisa E agora a gente retorna Mariano Parece que a gente está lá dentro É um painel Vai parar Pega aqui Espera aqui Espera aqui Espevamo it percura Também Eu lembro